Fiz isso tudo em cima dos da Cevac? É! Passa debaixo da égua! Devagarzinho, não pega embaixo dela! Só triste as tuas costas no bucho dela! Bota passar, vai! Pode passar! Ai, meu pé! Ai, meu pé! Sai de cima, cara! Meu pé! Ai, meu pé! Que cara burro! Que bicha pesada da porra, moço! Rapaz! Sabe o que é isso? Quer passar por medo! Moço, o rosto pisou no meu pé! Não vou falar não que ela é animal! Mas, rapaz! Rapaz! Tá bom! Tá bom hoje? Já deu jade e coisa? Bora aí! Sai! Eu não sei quem ficou mais assustado! Se foi ele, foi a Ego gritando! O cabra desesperou! Boa, diga! Vem galento! Vem lá! Vamos terminar bem!